Música Comércio fim de ano, no primeiro sábado de dezembro, ruas de Cascavel ficam movimentadas. Fim de uma novela, nova série do SISOP é inaugurada em Cascavel, porém atendimentos só começam em janeiro. Em Foz do Iguaçu, nove leitos sujos e o TIE pediátrico e neonatal estão em funcionamento. E ainda na fronteira, Gramadão da Vila A será reaberto hoje com uma extensa programação de Natal. Bem-vindos, o Jornal Tarobá está no ar. Música Um excelente sábado para todos vocês, que com certeza já estão com aplicação. A primeira parcela do 13º na conta. E eu quero saber, vai comprar presentes, guardar, pagar contas? Em Cascavel teve gente que escolheu a primeira opção e correu para o centro da cidade. A Fernanda Toiga acompanhou o movimento mais cedo e conta agora pra gente. Oi, Fê, boa tarde pra você. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O centro de Cascavel estava muito movimentado nesta manhã. Eu e o repórter cinematográfico Flávio Frizon estivemos cedinho, passeando ali, conferindo esse movimento na Avenida Brasil. E é um cenário bem diferente do que nós tínhamos nesse mesmo período no ano passado. Muitas pessoas já se antecipando, fazendo compras de Natal, justamente pelo que você falou, o recebimento do 13º salário que faz essa injeção de recursos na economia. Felizes dos comerciantes que estavam sim com essa expectativa otimista. Estão inclusive contratando funcionários para dar conta dessa demanda. A projeção esperada é de um aumento de 14% nas vendas. Então, pra quem está procurando emprego, essa também é a hora da oportunidade. E a outra novidade é a respeito da segurança. A Polícia Militar já reforçou o efetivo no centro de Cascavel, também nos bairros. Mas, a partir do dia 13 de dezembro, nós teremos aí o horário estendido no comércio. E por isso, então, esse policiamento, a questão da segurança, será reforçada ainda mais. Sobre isso, nós conversamos com o presidente do Conceg, aqui em Cascavel, Clóvis Petrocelli. Ele vai começar a atender os clientes até as 22 horas, 23, e há essa preocupação. Então, nós do Conselho de Segurança, já uma reunião que acabamos de acontecer ontem, né? E foi falado muito sobre essa preocupação, a segurança, tanto dos lojistas, tanto para as pessoas, né? E a polícia, o setor de segurança também, estão fazendo a sua operação, que vai começar, já começou, mas vai ser intensificada a partir do dia 13, né? Com reforço de policiamento em toda a cidade. Tanto na área central, como nos bairros também. A gente sabe que nessa época do ano há um volume maior, né? Uma circulação maior de recursos, então é importante ter, sim, a presença da polícia, mas também os próprios consumidores devem tomar aí cuidados extras. Muita gente tem o cartão por aproximação, então cuide da sua carteira, cuide da sua bolsa ao fazer as compras, né? É natural também nós termos, nessa época do ano, uma circulação maior de pessoas no comércio. Então, fique atento e celebre, porque é tempo, sim, de celebrar. Dani? Tá certo, Fernanda Toigo. Muito obrigada pela sua primeira participação. Já, já, a Fer volta aqui no Jornal Torobá, inclusive com um convite muito especial para você. Agora, falando de saúde, foi inaugurada ontem a nova sede do SISOP em Cascavel. O espaço tem 4.600 metros quadrados e 126 salas de atendimento. São mais de 500 mil pessoas atendidas de 25 municípios. A unidade conta com atendimento materno-infantil, anfiteatro de 200 lugares, um centro de distribuição de medicamentos e consultórios para a realização de pequenos procedimentos ortopédicos e dermatológicos, além de cirurgias plásticas, intervenções odontológicas e o chamado ambulatório de feridos. A obra é uma conquista para a região e foi feita a passos lentos. A primeira etapa do SISOP começou em abril de 2014, mas em julho de 2016, a empresa abandonou a construção ainda na fundação. Em 21 de junho de 2018, uma nova ordem de serviço foi assinada até o fim da construção que aconteceu nesse ano. É uma necessidade dos municípios que muitas vezes tinha que rodar muitos quilômetros para a pessoa poder fazer uma consulta, um atendimento médico de um especialista, de um cardiologista, de um ortopedista. Simboliza a nossa resistência, persistência, necessidade e a união de municípios e governo do estado para apresentar essa solução. É um planejamento das 17h às 21h, né? É um planejamento que eu acredito que nós vamos conseguir já implantar nesse próximo ano. Hoje nós estamos atendendo, nas instalações que temos, mil pessoas dia, em torno disso. Aqui já vai passar para 1.500 pessoas dia e nós vamos chegar a 3 mil pessoas dia. Só lembrando você de casa que apesar de ter sido inaugurado ontem, o atendimento às pessoas, ao público, aos pacientes, só começa no dia 3 de janeiro. E ainda falando em saúde, o Foz do Iguaçu conta agora com cinco novos leitos de UTI pediátrica e quatro novos leitos de UTI neonatal. Os novos leitos já estão em funcionamento e atendem a população pelo SUS, em parceria com o Hospital Ministro Costa Cavalcante. E atenção você que passa pelo viaduto Olindo Periolo, em Cascavel. Fique atento. A partir de segunda-feira tem mudanças por lá e quem nos conta é Fernanda Toico. É isso aí. A semana já começa com intervenção no trânsito aqui na região do bairro Veneza, em função das obras, das alças do viaduto Olindo Periolo. E por isso é importante redobrar a atenção. Preste atenção como ficará o fluxo por aqui. O motorista que transita pela rua Áustria, no sentido bairro Veneza, irá acessar o desvio para a rua Guilherme Serioli, que neste período de obras passará a ter mão dupla na quadra próxima ao viaduto. O vídeo mostra exatamente como tudo deve ficar. E quando a obra desta rotatória atingir 80%, previsto para o início de janeiro, a operação será feita no sentido inverso. Importante, sim, redobrar a atenção. O local estará todo sinalizado e aqui o limite de velocidade será de 40 km por hora. A previsão é que a obra rotatória toda, 100%, seja liberada no final de janeiro de 2022. De Cascavel, Fernanda Toigo. E nós falamos ontem no Jornal Torobá, que no próximo dia 18, terá uma audiência pública em Cascavel para debater o novo modelo do transporte público da cidade. Em Foz do Iguaçu, uma pesquisa online já está acontecendo. Vinícius Machado vem para a tela do Jornal Torobá e conta como o morador pode participar. Afinal, esse transporte coletivo de Foz precisa de uma atenção, né, Vinícius? Boa tarde para você. Não só precisa de uma atenção, mas também essa pesquisa já está na reta final, viu, Dani? Boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no Jornal Torobá de Sábado. Olha, tem mais uma semana ainda, então a população pode participar ativamente nessa pesquisa online. É bem rapidinho, é só ir lá no site da Prefeitura, tem um link onde você vai poder fazer todo o processo. Ou você também pode baixar o aplicativo 156 a Foz. Lá também você faz o cadastro na sua loja de aplicativos, você baixa o aplicativo, faz o cadastro e responde as perguntas. É super rapidinho, é em questão de 3 minutos. Você vai responder perguntas relacionadas à qualidade do transporte, o número da frota de ônibus no transporte coletivo, a cordialidade dos motoristas, a limpeza, a segurança e também as condições do Terminal de Transporte Urbano. E essas informações também vão ajudar o município a traçar um perfil do usuário do transporte coletivo de Foz. Por que essas pessoas usam o transporte coletivo, quando começaram a usar e até aquelas pessoas que deixaram de usar. Por que deixaram de usar? Adquiriram carro, moto, bicicleta ou estão usando aplicativo? Tudo isso faz bastante diferença. E paralelo a isso, a gente também está acompanhando de perto a situação da quebra do contrato com as empresas que compõem o Consórcio Sorriso aqui em Foz do Iguaçu. Essa semana, a Prefeitura divulgou numa edição extra do Diário Oficial essa decisão que partiu de uma apuração da Secretaria de Governança e Transparência. Eles decidiram pela quebra do contrato, isso porque as empresas que compõem o Consórcio Sorriso não estavam cumprindo a principal cláusula, que era ter um número mínimo de ônibus circulando nas rotas aqui na cidade. Diante disso, a Prefeitura deu um prazo de 10 dias para que as empresas se manifestem junto à Justiça e também vai exigir que essa frota seja empregada para poder manter a prestação de serviço normalmente até que seja feita uma nova licitação. A gente tentou entrar em contato aqui com a empresa, as empresas que fazem parte do Consórcio Sorriso mas até o momento não tivemos resposta. E vamos continuar acompanhando os próximos capítulos dessa novela que promete ter muita emoção ainda para a gente poder acompanhar, viu Dani? Volto contigo aí no estúdio. São anos de emoção, né Vinícius Machado? Muito obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente. Daqui a pouco você volta na tela do Jornal Torobá. E moradores de São Pedro do Iguaçu, cidade que fica a cerca de 70 quilômetros de Cascavel foram surpreendidos pela ação de criminosos durante a madrugada. Ladrões fortemente armados estouraram uma agência bancária da cidade. Inclusive você acompanhou no programa Tempo Quente ainda há pouco. Ainda não se sabe se dinheiro foi levado. Policiais militares de toda a região estão na cidade. Um esquadrão antibomba de Curitiba também foi chamado. A polícia militar deve se pronunciar oficialmente sobre o fato e os deslubramentos. Indo agora para o sudoeste do Paraná, 10 novas motos foram entregues para a Polícia Militar de Francisco Beltrão. A equipe ROCAM é responsável pelo atendimento da maioria das ocorrências da cidade. E os equipamentos chegam para suprir uma demanda muito importante. Em todo o estado do Paraná são 354 novas motos que são destinadas aos batalhões da Polícia Militar. Aqui para Francisco Beltrão, no 21º Batalhão, são 10 novas motos. São do modelo BMW F850. Uma cilindrada superior àquelas que a Polícia Militar tem à disposição para combater o crime aqui na cidade e também na região. Essas motos que estão vindo, elas vêm em boa hora. Nós estávamos com uma frota de motocicletas com mais de seis anos. Então a manutenção já estava se tornando bastante onerosa ao estado. E essas motos vêm um modelo atual, um modelo moderno. Isso motiva os nossos policiais a trabalharem cada vez mais. A nossa equipe da ROCAM era uma das equipes que mais dá resultados aqui. A imprensa pode acompanhar através dos relatórios diários. Quase todo dia tem prisões, apreensões com as nossas equipes da ROCAM, que é o policiamento com motocicletas. Então eu acredito que com esse implemento de viaturas novas, todo esse resultado que já vinha tendo um bom resultado, será melhor ainda. Além das 10 novas motos que entram em circulação aqui em Francisco Beltrão, também foram entregues kits com capacetes, EPIs e rádios comunicadores. Com informações de Francisco Beltrão, Everton Leite. E a seguir tem a previsão do tempo para o fim de semana. E também um convite muito especial para você que é de Cascavel e região. Imagens ao vivo do Lago Municipal de Cascavel. Eu volto já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho